Mula Nasruddin estava caminhando por um poço quando teve o impulso de olhar para dentro dele. Era noite e quando ele olhou para as águas profundas viu o reflexo da lua. Preciso salvar a lua, pensou Mula. Senão ela nunca vai minguar e o mês de jejum, de ramadã, nunca vai terminar. Ele achou uma corda, atirou-a e gritou para baixo. Segure firme, continue brilhando, o socorro está chegando. A corda prendeu-se a uma pedra dentro do poço e Nasruddin puxou-a com toda a força que podia. Forçando-o para trás, ele subitamente sentiu que a corda cedia e ficou solta, enquanto ele foi atirado de costas para trás. Enquanto ele estava deitado, ofegante, ele viu a lua subindo pelo céu. Feliz de poder ajudar, Nasruddin disse, Que bom que cheguei, não foi? Termina Osho dizendo assim, O homem adiciona tudo ao seu ego, enquanto tudo continua sem ele. Ele não é nada, mas pensa que é tudo. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele fez todo aquele movimento achando que a lua estava num lugar que ela não estava. É o mesmo movimento, talvez, que a gente faça para tentar encontrar a tal da felicidade. Porque a gente tenta encontrar a tal da felicidade num lugar onde ela não está. da mesma forma que o Mula achou que a lua que brilhava dentro do poço era real. E ele foi lá e salvou a lua. E quando ele viu a lua no alto, ele tinha certeza de que, na verdade, ele tinha salvado a lua. E nós fazemos tantas coisas, temos tantas ideias de que fazemos tantas coisas, de que somos os responsáveis por tantas coisas, e os mestres vêm e dizem, tudo acontece independentemente de ti. Então, as coisas continuam acontecendo independentemente de ti, mas o ego sempre vai dizer, é por mim que tudo está acontecendo.